E fala galera do YouTube Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje galera seguinte eu vou fazer aqui mais um Rocket League né entre aspas aqui no GTA galera olha o nome da corrida FIFA versus Rocket League ou seja vai ser um campo de futebol igual eu já fiz esses dias aqui para vocês e aqui eu combinei com a gangue ó para todo mundo ficar jogando bola um pouco olha só a insanidade vamos conhecer galera eu estou aqui muito ansioso para ver o que vai rolar vem monstro vem monstro nossa olha que todo mundo está como nossa galera o campo de futebol olha a bola e rapaz será que eu vou fazer o gol gente e rapaz e rapaz será que eu vou fazer o gol miserável olha só olha como que eu estou vindo com a bola Olá galera sejam muito bem-vindos a mais um serviço aqui mega diferenciado olha o campo de futebol eu combinei aqui com o pessoal na PSN para todo mundo ficar aqui uns 5 a 7 minutos é só que no campo de futebol jogando mesmo nossa senhora foi por pouco só jogando mesmo a gente se divertindo conhecendo aqui essa estrutura aí depois sim a gente avança a corrida beleza nossa galera é cada um por si boa bati um pouco na bola fica o curuma gente personalizado e eu estou aqui mais para mostrar para vocês mais uma vez o que o pessoal está fazendo de insano olha só um campo de futebol galera um campo de futebol tinha que ter uma opção de colocar a última equipe sobrevivente nisso sai para lá sai para lá isto mano a última equipe sobrevivente é se zika olha o gol olha o gol olha o gol olha o gol calma 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 vamos lá vamos lá e é gol show demais galera a estrutura é muito sensacional dessa vez eles colocaram aqui a plataforma verde para lembrar bem o campo de futebol a drama mesmo e está muito zika tinha que ter algum tipo espécie de um funil em cada gol para bola desaparecer aí o nosso objetivo seria fazer um gol aí todo mundo depois segue a corrida e comenta aí embaixo galera o que vocês estão achando vamos já explodir aqui embaixo o likezinho por mais um serviço aqui mega diferenciado deixa eu pegar isto como é que a bola é minha calma 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 que é tenso é tenso galera e se eu ficar correndo correndo assim com a bola o meu super acaba indo em cima da bola velho isso não tem noção opa calma calma eita eita a galera está no fundo mano olha a galera e rapaz a conexão caiu e rapaz todo mundo caiu eu acho que na verdade a minha conexão que deu conflito com geral velho olha só galera o jogo caiu vou precisar chamar todo mundo de novo mas olha só estou aqui sozinho a bola já entrou ali óbvio estava sozinho e eu vou dar um pequeno corte galera e chamar todo mundo de novo aqui pelo serviço infelizmente né foi feio e aqui o campo ó dá pra gente ficar correndo aqui ó pelas laterais mano tá muito sinistro tá muito bem mais feito do que aquele outro serviço que eu fiz futebol de carros galera então eu vou chamar aqui nossa olha o campo de futebol caralho então eu já volto com vocês fiquem ligados uou estamos de volta e galera vai ser como se fosse um repeteco então beleza eita mano caiu tudo ó mais um salve pra todo mundo que tá jogando frente ao anemônio de que vigarista é o lucas o problema mendigo e o cawe gamer eita eita olha só o meliante vamos nessa e partiu o campo de futebol galera que sinistro hein que sinistro mesmo eita vamos nessa vamos nessa olha o gol olha o gol olha o gol calma 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 ih rapaz eu tenho isso aqui nossa mano não dá pra pegar muita velocidade a bola não pega tanta velocidade assim quando a gente bate ó ah mano sai pra lá filho eu ia fazer aquele golaço vou tentar colocar a bola do outro lado gente nessa ó x1 x1 vamos nessa vamos colocar a bola no outro lado tem que ser lá do outro lado lex olha só gente é tenso de Rocket League no GTA e FIFA é por causa do campo então né que foi bem assim representado um campo de futebol né réplica de um campo nossa isso bateu um pouquinho e Rocket League então é os carros né velho avali pra uma mesma é verdade mesmo tô pegando velocidade gente ó tô pegando aqui a velocidade ah não não deu não deu não deu não que não vai dar o que calma gente ó vou pegar a maior velocidade possível pra tentar dar um porradão na bola olha a bolinha ó no fundo ó no fundo é não deu não gente é não deu não ó todo mundo meio junto aqui amontoado calma gente calma calma nessa isso tá pra bater vamos bater mesmo então tá pra bater vamos bater em todo mundo aqui o bate bate parece aquela demolição velho demolition derby calma isso olha o chapelão que eu dei tinha que ter algum modo mano a Rockstar um dia poderia fazer um modo que o Rocket League com isso eita cadê a bola what what cadê a bola galera eita lá no fundo eu pensei que a bola tinha sumido que bizarro é muito muito show galera Rockstar League aqui o futebol de carros vai pra lá gang bom galera vamos completar a corrida então lá no fundo vocês podem ver que tem uma plataforma meio curvada e eu acho que lá deve ser a saída porque o checkpoint tá pra lá deixa eu dar o jump boa eita não vai dar não não vai dar não caraca meu não vai dar não gente vai ser muito difícil a gente fugir aqui do campo olha isso ah não tem uma plataforma ali em cima talvez dá pra gente pelo lado também não sei se do lado tem alguma saída pra pegar ah não tem não olha olha que bizarro galera muito bizarro mas ok ó vamos tentar aqui pelos lados só que não hoje ah moleque eu não tinha pegado a lógica é só passar por baixo ali ó que aí é suave galera é suave passar por baixo ó a gente tá saindo do campo de futebol olha que sinistro galera muito top muito top mesmo ó lá no fundo aproveito as antenas da usina eólica ali o campo lá no fundo tá o monte chilead vocês podem ver que ela montou o monte chilead ali o campo de futebol sinistro gente demais olha só ali o campo é como se fosse um uma bacia uma não uma uma tigela assim galera bem top mesmo então vamos chegar aqui para o pobre mendigo que jogou comigo e é nós galera tamo junto espero de verdade que vocês tenham gostado mais um serviço aqui diferenciado eu quero muito um dia ainda fazer um última equipe sobrevivente mata mata alguma coisa assim com esses itens acrobáticos mas eu acho que não vai ser possível que só dá para desenvolver corridas só corridas mesmo com essas plataformas não dá para fazer outros serviços assim mata mata e tal mas isso daí um salve para todo mundo que jogou comigo não se esqueça de bombar aqui embaixo o joinha que é nóis também favorito o vídeo e se inscrevam no canal um abração do Manolipão até a próxima e fui